Boletim TV Universo Olá, começa agora o Boletim TV Universo. O Exame Nacional do Ensino Médio de 2019 vai disponibilizar atendimento especial a mais de 50 mil participantes, número equivalente a 1% dos mais de 5 milhões de inscritos. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, vinculado ao Ministério da Educação, oferece 15 meios para que pessoas portadoras de deficiência realizem as provas sem encontrar dificuldades. Com essa inovação, no ato da inscrição, o candidato poderá informar se usa algum parelho auditivo ou implante coclear. Para as pessoas que apresentam um atendimento específico, o Enem disponibilizará, esse ano, uma equipe capacitada para auxiliar os candidatos durante a prova, como autorizar a entrada de lupa. E o olho do furacão Dorian atingiu o solo americano e segue agora rumo à Carolina do Norte, com previsão de voltar para o oceano. A tempestade chegou à região com vento de 150 km por hora e altas ondas após devastar parte das Bahamas. De acordo com especialistas, o furacão Dorian não vai destruir tanto a região como fez com as Bahamas. Na manhã desta sexta-feira, a tempestade caiu para a categoria 1, mas os moradores da Carolina do Norte seguem em alerta. E durante uma visita a Moçambique, Papa Francisco diz para os jovens que eles continuem sendo testemunhas de paz. O Papa comentou também que os jovens da região africana precisam entender e acreditar que eles são importantes, porque eles não são apenas o futuro de Moçambique, da igreja e da humanidade. Eles são o presente. Além disso, elogiou a forma em que eles vivem. Mesmo passando por situações difíceis, eles continuam sorrindo, dançando e alegrando o Moçambique. O Boletim TV Universo fica por aqui. Você confere essas e outras notícias em nossas redes sociais. Até mais! Legenda Adriana Zanotto